Bom, chegou a hora da nossa coluna, somos da Carnir. Hoje o chefe de cozinha, Juliano Brás, faz uma picanha grelhada com farofa de amendoim e batatas coradas. Oi, chefe Juliano, bom dia, bem-vindo. Não havíamos nos falado, né? Feliz 2021 pra você. Oi, Rê, tudo bem? Bom dia, feliz 2021 pra você também. Pois é, tudo jóia, graças a Deus. Você vai mostrar aqui pra gente hoje, então, essa receita deliciosa, né? Na nossa coluna, somos da carne, então, justamente com ela, né? A preferida dos brasileiros, que é a picanha. Me fala como é que você vai prepará-la e já vai começando aí, então, a mostrar pra gente. Eu vou preparar ela, uma picanha bem simples, uma farofa de amendoim que harmoniza muito bem aquela gordurinha da picanha com a crocância do amendoim. Aqui eu já tenho o prato pronto, vou apresentar pra você. Essa aqui é a forma que ela frica. Olha só, que delícia, hein? Muito bem apresentável e é assim que os Master Chefs pedem e gostam, né? O bim aqui tem uma picanha, bem gordinha, faz toda a diferença, esse marmoreio na carne também. Faz toda a diferença na suculência. Bom, vamos lá. E a gente vai começar primeiro, aquecendo as panelas e temperar na carne com um pouquinho de sal grosso. O sal é sempre a gosto, né? Tem pessoas que gostam de mais sal, outras gostam de menos sal. Então, a gente vai começar com a nossa farofinha. Então, a gente vai dourar o alho no azeite. Em seguida, a gente vai acrescer a cebola. Sempre bom o alho ficar bem douradinho, pra não dar aquele gosto de alho puro. Quando a gente vai dourando o alho e a cebola, a gente vai começar com a nossa batata também. E aquecendo a gente inteira pra picar. Vamos derreter aqui a manteiga no azeite. E já ir agregando a nossa batata. Assim que a cebola e o alho estiverem douradinhos, a gente vai com o amendoim. E aí você vai fazendo tudo ao mesmo tempo, né, chefe? Justamente pra você ir otimizando a receita. E eu vi que você colocou ali o sal, né? Junto com... logo ali no momento do tempero da carne. Tem gente que coloca um pouquinho depois, aí vai a critério, né? Sim, e aí outra coisa, o sal é só na hora de grelhar, porque o sal desidrata a carne. Isso. Então aqui a gente já colocou só um pouquinho. A gente já colocou bem no pecido e já manda. Essa receita, chefe, dá pra quantas pessoas mais ou menos? Eu vi ali três pedaços de bife, então você tá fazendo uma porção aí pra três? É, essa receita vai vender... o rendimento dela são quatro porções, Rê. Então ela serve bem quatro pessoas. Maravilha. Quem tá com bastante fome, o pessoal aqui, o Wilson, a Élica, que estão aqui no nosso estúdio, falaram. Eles comem tudo, viu? Comem o prato todo, todos os pedaços. Ah, que ótimo. Bom, e aí? Bom, Rê, e agora a gente já deu uma douradinha aqui no amendoim e a gente já vai praticamente finalizar a farofa. Foi a farinha de mandioca. Importante a farinha de mandioca ser focada. E a farofa fica bem mais bonita, tá vendo? Ela fica em foco. E também dá um sabor todo especial na receita. A farofa fica bem mais bonita, tá vendo? Maravilha. Quanto tempo, mais ou menos, que demora pra preparar essa receita, chefe? Olha, se você estiver com o pré-preparo todo organizado, uns 15 minutos. Gente, maravilha. Quem não quer aí chegar em casa, né? Com almoço, 15 minutinhos, ou ali, bem fácil e bem gostoso, né? Só precisa agora, assim, digamos, estar bem pra comprar picanha. Que picanha tá cara. É, a gente já tá... Mas vale a pena, gente. Vale a pena, porque, olha, é uma delícia, né? Não vale, não só picanha, né? Hoje você vai no açougue e tudo tá bem caro. Realmente os preços subiram bastante. É, a gente comenta aqui bastante do mercado e tem acompanhado aí o valor da rouba muito elevado. Porque tá faltando animal, então, pro abate. O ritmo das exportações também, principalmente puxado aí pela demanda chinesa, segue muito forte. Então, a gente tem realmente essa subida aí, elevação dos preços aqui da carne. E aí, chefe, fechando a receita? Bom, agora a gente vai só montar, né? Enquanto... Tá, vamos fazer o seguinte. Enquanto você tá aí na montagem do prato, tem tela da receita pra gente mostrar aqui pra vocês. Então, prepara aí o celular, tira a foto e aí, claro, fica com a receita de hoje no nosso Somos da Carne. Olha só. Picanha grelhada com farofa de amendoim e batatas coradas. Picanha, os ingredientes da picanha. 600 gramas de picanha em fatias, sal grosso e azeite. Atenção, ele só colocou ali um pouquinho de sal grosso no começo, ali no tempero da carne, pra justamente não tirar a maciez e nem secar a carne, né? Mas pra deixar todo aquele sabor. Farofa de amendoim, então, vocês vão precisar, olha aí os ingredientes. Duas colheres de sopa de manteiga, dois dentes de alho picados, uma cebola pequena picada, duas xícaras de chá de farinha de mandioca, uma xícara de chá de amendoim, sal e pimenta a gosto. Próxima tela, a gente tem aqui mais aqui pra fechar, que são as batatas coradas. Vocês vão precisar de 500 gramas de batatas descascadas cozidas, al dente, cortadas, do jeitinho que eu gosto, al dente. Uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de salsinha, sal e pimenta a gosto. Esses são os ingredientes aqui pra vocês. Tá bom? Uma ótima pedida pra hoje, né? Ainda estando ali tudo preparado, 15 minutinhos, o prato aí já tá pronto. E aí o chefe vai mostrar aqui pra gente. Juliano, agora é contigo. Aqui eu já tô finalizando a montagem, e já vou te mostrar aqui o prato, o prato pronto. Aqui eu vou dar uma decorada com uma salsinha e agregar. Tá pronta aqui a nossa receita. Olha aí, gente. Tá pronta aí, tá aqui a picanha bem grelhadinha. Picanha grelhada com a farofa de amendoim e as batatas coradas. É só mandar pra cá que a gente já aceita, viu, chefe? Brigadão, até uma próxima. Bom fim de semana. Tchau, tchau. E você também, beijão. Tchau.